Que honra é saber que sou teu filho Tu que és tão grande e infinito Prazer é quando choro estás bem perto É honra ter um pai assim eterno Que coisa preciosa estou em mim É algo inexplicável pra dizer Só sei que quando estou em tua presença Cresce muito mais a esperança De te contemplar Pra te dizer Que honra é tua presença em meu ser Que honra é te chamar, te receber É honra Que honra Prazer é te abraçar e te sentir Prazer é te encontrar e te seguir Te amo Te amo Te amo Meu Senhor Que coisa preciosa estou em mim É algo inexplicável pra dizer Só sei que quando estou em tua presença Que honra é tua presença Cresce muito mais a esperança Que honra é tua presença Que honra é tua presença em meu ser Que honra é tua presença em meu ser Que honra é tua presença em meu ser Prazer é te encontrar Prazer é te encontrar e te seguir Te amo Te amo Te amo Te amo Meu Senhor Te amo Te amo Te amo Te amo Que honra Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo, Te amo, meu Senhor Te amo, Te amo, Te amo, meu Senhor Meu Senhor